Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas eu continuo me sentindo vigiada. Sabe, continuo com essa nóia enquanto você tá aí. Somos todos vigiados o tempo todo. Eu saí do circuito porque prefiro ver a ser visto. Olá, eu sou o Rodrigo Bolzan e você está ouvindo o podcast oficial da segunda temporada de A Vida Secreta dos Casais, série original da HBO. Tocando barco comigo, temos a jornalista Camila Silva. Olá, Rodrigo. E nessa viagem rumo a um mundo cheio de segredos, mistérios, a gente conta também com a nossa capitã, Bruna Lombardi, criadora, roteirista, protagonista da série. Oi, Bruna. Oi, gente. E Carlos Alberto Richelli, que além de atuar, também dirige A Vida Secreta dos Casais ao lado de Kim Richelli. Bem-vindo, Richelli. Oi, Rodrigo. Oi, Camila. Bom, os personagens da nossa série têm traumas, verdades indizíveis, mas nesse podcast a gente não esconde nada, tá? Nesse programa a gente desvenda os bastidores e a trama do quarto episódio que tem o nome Somos Todos Vigiados o Tempo Todo. Estamos preparados? Eu vou passar logo pra questão do Zairo ali, da Cassandra, Leonardo Medeiros e a Maiana Neiva. Tem a cena dos dois ali falando sobre poder, tem o Zairo sendo bombardeado de todos os cantos ali, sobre poder também, das pessoas querendo uma fatia daquilo, até porque ele tá ali por conta das pessoas que o colocaram ali, né? Quem é esse Zairo? Como foi a escolha de Leonardo Medeiros e Maiana Neiva? Queria saber um pouquinho sobre esse núcleo. Isso já vem da primeira temporada, né? E já ficou bem claro que ele chegou onde está, como vice-presidente, sem ter qualificação pra isso, a não ser saber se colocar lá no meio das... Fazer conchavos. Fazer conchavos. Dos conchavos, exatamente. A intenção maior da nossa série, uma das intenções, digamos, é ver o bastidor, o secreto, né? O por trás do pano. Então, ter introduzido a mulher do Zairo é muito interessante, porque a gente vai ver ali como um presidente toma decisões. Isso pode passar pela mulher dele, pelo jeito, pela insegurança pessoal dele em querer ser machão e não ser machão, de fato, na cabeça dele, né? De ser um cara que toma atitudes, que é mais forte do que os outros, que faz aquilo que bem entende porque ele está no poder. E a gente vê que não é nada disso. A mulher dele o domina completamente. E os dois são excelentes atores, né? Então, eles dão um banho aí, realmente. Aproveitando que a gente está falando disso, hoje eu vou puxar o nosso sob o som um pouquinho mais cedo, um trechinho da Vida Secreta dos Casais, porque tem muito a ver com isso, né? Exatamente sobre isso. Vamos ouvir, gente? Ô, meu amor. Por que você não dá um ministériozinho dos esportes pra ele? E aí você mesmo, entendeu? Vai fazendo as negociadas. Você pode ministrar tudo. A gente ouve só um pedacinho da fala da Maiana Neiva, que faz a Cassandra, pedindo um cargo pra alguém que eu não percebi. Que é o personal dela. É o personal dela, exatamente. É impressionante a vulgaridade e a concretude que tem tudo isso pra gente. E eles falam daquela lista, né? Porque os deputados e senadores já passaram. O Tarso, os empresários ali da... Empresários e políticos. ...da turma, já passaram as listas. Quem eles querem que sejam os ministros, né? E daí essa lista está na mão da Cassandra ali, falando. Por motivos assim, aí você não vou com a cara e tal, coisas assim, né? E as decisões são tomadas desse jeito, você tem alguma dúvida, né? Mas me chamou a atenção, no fim do episódio, o encontro que Sofia tem com Hermes. Ela, mais uma vez, é invadida no computador por essa entidade Hermes, onisciente, onipresente. E ela tem uma conversa muito mais direta, muito mais objetiva. E a coisa resvala quase pra uma intimidade com uma máquina. Como foi abordar essa questão da intimidade revelada através da webcam com uma figura que nem humana possivelmente é? É, tem uma coisa nesse episódio que é a ideia de que nós estamos todos sendo vigiados, né? Nenhum de nós, por incrível que pareça, esses bilhões de habitantes no mundo, eles podem ser vistos pelo Google Earth, eles podem ser vistos através dos seus computadores, os dados que você fornece. Então, a informação sua individual, ela está esparsa, ela está espalhada, ela está na nuvem. Na verdade, vocês estavam falando aí que parece meio louco ela tirar, ela se despir pra essa criatura que ninguém sabe o que é, mas ao mesmo tempo a gente está falando aqui, ah, vamos cobrir as câmeras no computador e tudo mais, porque podem estar gravando. Podem estar gravando. Então, basicamente, Sofia tirando a roupa para o computador é uma coisa que a gente faz sem saber que pode ser a vida. A Sofia tem um comportamento errático desde a primeira temporada. A Sofia tem uma coisa muito clara, ela aconselha muito os outros, ela resolve muito a vida de todo mundo, mas ela não consegue resolver a própria. Ela tem uma força para fora e tem realmente essa força no consultório e uma fraqueza para dentro de si. Então, essas, como todos nós, né? A gente, nós somos seres múltiplos. Então, a Sofia, na hora que ela está lidando tanto com Hermes quanto com o comportamento errático na vida, ou como se ela tivesse uma vida dupla. Nesse ponto, Hermes também tem uma vida dupla. E eles têm um entendimento disso. Os dois são pessoas com uma inteligência clara e eles compreenderam o plano que eles criaram de relacionamento. E existe esse plano. Por mais que ela acuse, que ela deteste, que ela quer que ele saia, e ela quer de verdade isso, né? E ele quer, obviamente, a senha, enfim, toda aquela história, mas existe uma... Cumplicidade. Uma cumplicidade, uma tensão e, sobretudo, um lugar de estar no mundo fora do mundo. E esse lugar é muito interessante, é muito atraente e também muito perigoso. Adorei. Super interessante. Eu estava falando da escolha da Sofia em, enfim, lidar com o corpo, lidar com a vida dela. E tem outras pessoas que lidam com essa questão ou da sexualidade do corpo, meio porque são obrigadas pela vida. Nesse episódio, tem uma personagem nova que surge, que é uma pessoa que é uma prostituta, na verdade, uma garota de programa, que não gostaria, que não quer mais. Ela tem hoje, Elisa, ser garota de programa e é uma questão para ela. A Yara. Quem faz é a Laís Marx. Adoro. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa personagem e também... O Afonso, né? É. Que quem faz é o Ivan Capua, que é super interessante, que traz essa possibilidade do crossdresser, que é um homem que decide se vestir de mulher. Eu acho que uma das propostas, tanto para a personagem da Yara, quanto a personagem do Afonso, o que me interessa mesmo é isso que você falou, é mostrá-los de uma maneira delicada e humanitária. Eu tenho muito, muito, muito cuidado de trabalhar essas pessoas do ponto de vista de ser um ser humano naquela situação. Não me interessa o estereótipo, não me interessa o rótulo, não me interessa nem sequer a campanha de propaganda disso de uma forma... Panfletária ou algo assim. É, panfletária e tal. Não é isso, de jeito nenhum. O que realmente o foco da série é trazer empatia. Eu acho que a gente está vivendo num mundo em que a empatia está em falta de uma forma violenta, literalmente violenta, e as pessoas não estão sabendo olhar. As pessoas estão olhando tanto para a embalagem e esquecendo que tem um ser humano atrás. Como é que nós vamos lidar com isso? Entendeu? E é isso que me interessa. Você nos dá surpresas mesmo, pela maneira como são apresentadas, né? Tanto o jeito como o Afonso revela a sua condição e o fato de Yara... A construção da Yara, ela naquela entrevista que a gente já percebe que ela tem um rosto triste, uma coisa de que eu não quero estar ali. E aí ela surge no consultório da Sofia. Acho que o storytelling é mais importante do que o panfletário. Na hora que você está contando uma história, uma boa história tem que ter uma mensagem, uma boa história tem que ter um bom tema. Então, na hora que você tem isso e você constrói um ser humano, porque um personagem é um ser humano que você precisa respeitar, que você precisa compreender, respeitar, seguir e não trair, porque muitas vezes o roteirista se põe numa enrascada qualquer, num beco sem saída, não sabe, faz o personagem fazer uma coisa que o personagem não faria para ele, o roteirista, conseguir se livrar do problema. Mas eu acho que o bom roteirista também, o bom contador de histórias, ele se enfia no problema, ele mergulha no problema de cara, ele cria um problema que ele não sabe resolver e ele vai ter que penar para resolver sem trair os personagens de maneira nenhuma. Agora, aproveitando esse gancho que você falou dos personagens e das histórias que são aprofundadas, vou perguntar para o Richelli que era que agora vai evoluir ou não, o caso do Zaro, o que a gente pode prever para os próximos episódios? Eu não posso falar nada. Pergunta impossível. Bom, a gente já viu aqui essa história de a vida íntima do Zaro, até pelo pequeno pedacinho que a gente ouviu do episódio, a vida íntima dele vai interferir no interesse de um país inteiro, né? Sem dúvida. E de uma forma muito saborosa. Mas eu também não posso falar por quê. Certo, certo. Poderíamos ficar falando durante horas desses pacientes incríveis que vão se sucedendo. Nesse episódio também aconteceu outra coisa curiosa, que Roberta, que foi abordada ali pelos dois personagens que trabalham com tecnologia como ela, fica sabendo que eles trabalham, na verdade, todos juntos para um movimento maior. E ela vai se unir a eles para caçar corruptos. Basicamente é isso. É que para ela tem uma coisa pessoal, mas que ela vai se envolvendo no coletivo ali mesmo, sem saber por quê. Tanto ela quanto o Vicente fizeram realmente uma promessa. Em nome da Renata, quando eles foram jogar cinzas da Renata, eles fizeram uma promessa de ter uma dedicação absoluta para descobrir o assassino. Seguir até o fim. A gente vai seguir essa jornada. E é interessante ver como os personagens vão se aproximando e essa teia vai ficando cada vez mais tecida. E você vê que personagens que você conhece estão chegando próximos uns dos outros. E a Roberta está conhecendo e agora vai trabalhar junto com esse grupo de hackers. A trama vai ficando mais complexa, mais cheia de pontas. E a gente vai puxando esses fios juntos. Essa sessão acabou, mas fiquem ligados. Porque no quinto episódio, de A Vida Secreta dos Casais, na segunda temporada, além de ver Roberta em campo com os seus novos parceiros, Ezei, Mosca e todos eles, ainda temos Vicente indo cada vez mais fundo na sua relação com Jordana e naturalmente flertando com o poder de um jeito que talvez ele nem tivesse preparado. Não dá para perder, hein? Os episódios já exibidos estão disponíveis na HBO Go. Eu sou Rodrigo Bolzan e contarei com Camila Silva, Bruna Lombardi e Carlos Alberto Richelli para continuar essa jornada eletrizante no quinto episódio do podcast de A Vida Secreta dos Casais. Até lá.